Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um relaxando com vocês a partir de uma pergunta que me foi feita no vídeo da Brigitte Bardot. Quais os meus filmes preferidos? Eu acho que porque eu mencionei os filmes da Brigitte, pode ter surgido esse questionamento. Quais seriam os meus filmes preferidos? Será que a Brigitte está nessa lista? Então, pra começar, gostaria de dizer que eu tenho muitos filmes preferidos, porque eu sou uma pessoa que gosta de ver filmes, sempre gostei, gosto muito dos filmes antigos. Eu confesso que nos últimos anos nada tem realmente me agradado, a não ser pontualmente alguns filmes de suspense, de horror, romances. Romances, assim, pra mim, nada tem realmente conseguido atingir o meu coração. Eu gosto de novelinhas coreanas, então, me quer? Então, assim, eu entendo a beleza dos romances coreanos, porque eu acho que os ocidentais não sabem mais fazer romances verdadeiros. Então, nesses últimos anos, eu diria que os meus preferidos aí, desses últimos cinco anos, não são de romance. Mas essa lista aqui é uma lista arbitrária, porque como eu falei pra vocês, eu tenho muitos filmes preferidos. Voltando. Então, assim, eu selecionei, assim, que veio na minha cabeça, coloquei nessa lista, mas possivelmente, assim, provavelmente, eu vou depois pensar, Ah, eu esqueci daquele filme. Eu também amo esse filme. Então, pode ser que essa lista, um dia, ela seja atualizada, eu fale de outras coisas aqui. Pode ser que um dia eu diga, assim, nossa, esse é um dos meus filmes preferidos. Mas esse não tava na lista. Eu não me responsabilizo, gente. É a minha máxima tarefa como mulher ser assim. Incoerente. Tô brincando. Tô brincadeira. Ok, gente, vamos lá. Não tem... Claro, né? Claro que tem algumas... Tem uma certa ordem. Mas eu acho que gosto de todos igualmente. Eu vou começar falando sobre o Poderoso Chefão. Por quê? Porque vocês assistem aqui o meu canal e vocês veem o recorte da Marina. Astróloga da Marina, taróloga da Marina, estudiosa de psicanálise feminina, de energia feminina. Mas vocês, às vezes, perdem outros lados da minha personalidade. Não acho que a gente pode dizer que eu gosto desse tipo de trama. O Poderoso Chefão foi um filme muito importante na minha trajetória como telespectadora de filmes, né? Enfim, culturalmente falando. Eu não sou cinéfila, tá, gente? Não sou aquela pessoa que tem que estar assistindo um filme o tempo inteiro. Por isso que eu não digo que eu sou cinéfila. Eu amo assistir filmes, mas assim... Eu consigo ficar um mês, às vezes, sem ver um filme. Vendo mais séries, lendo, que é a minha atividade favorita mesmo. Então, o Poderoso Chefão é um filme que trata ali da máfia italiana nos Estados Unidos. E você tem toda uma caracterização das personagens do pai dessa família, que é, de fato, o padrinho, o Poderoso Chefão. Gosto muito desse personagem do ponto de vista da análise psicológica dele, de todo o arco que ele faz do primeiro filme, ou do terceiro filme. Eu sei que as pessoas não gostam do terceiro filme. Gosto muito do primeiro também, tá? Então, você tem ali toda aquela história da família se protegendo. Você tem toda aquela trama, assim, aquela intriga. Sabe? Aquela intriga de morte. E... Parece até aquelas intrigas do palácio, sabe? Antigamente, lá na época da monarquia. Você tinha todas aquelas intrigas ali de poder. Então, você tem isso dentro do Poderoso Chefão. E... Pra mim, é um filme que eu posso ver... Isso também é a marca de um filme, a meu ver, preferido. É você não... Não cansar daquele filme. Você pode ver ele 50 mil vezes. E é isso aí. Você vai ver quantas vezes passar. Quantas vezes estiver passando na televisão. Quantas vezes você conseguir colocar ali no seu DVD ou no seu streaming. Você vai assistir, porque isso é a marca de um filme preferido. Segundo filme que eu vou citar aqui pra vocês é A Múmia. A Múmia é um filme de ação, aventura. E quando eu era criança, quando eu assisti pela primeira vez, ele saiu como um filme de terror. Então, as crianças, as pessoas tinham medo. As pessoas achavam que o filme, ele ia ser assustador. E, na verdade, o filme, ele é muito gostoso. É um filme que tem romance também. Pra mim, é aquela aventura perfeita. A aventura perfeita tem que ter um herói forte, corajoso. Mas tem um coração bom, leal, amoroso. Ah, perfeito. E tem a mocinha também, que é maravilhosa. Eu gosto muito da personagem da Evie, que é interpretada pela Rachel Wise. A Rachel Wise é uma pisciana, igual a mim. Acho que é por isso que eu gosto muito dela. Eu sempre gosto dela nos filmes. E ela faz aqui uma personagem que ela é uma... Por um lado, ela é uma intelectual. Ela é uma mulher muito culta. Mas ela é um pouco, digamos, desastrada. Mas, ao mesmo tempo, ela também é muito corajosa. Ela também tem um lado de atividade, de ação. Ela se sente atraída por aquele mundo. Não só pelo mundo dos livros. Mas pelo mundo em que as coisas se tornam reais também. Fora dos livros. E o casal é maravilhoso. Tem comédia incrível. Tem piadas nesse filme, que até hoje a minha família a gente ainda usa. Quando a gente fala aquilo, todo mundo concorda. Todo mundo entende a piada. A piada interna vem do filme da múmia. Então, assim, é um filme que tem essa ligação muito grande também com a minha infância. Porque eu assisti a primeira vez quando eu era criança. E eu amo esse filme. Eu posso ver ele milhares de vezes. Pra mim, ele se encaixa em absolutamente tudo que uma boa aventura deve ser. O que eu vou citar pra vocês é Da Magia e Sedução. Que é um filme sobre bruxas. Mas, na verdade, eu acho que é sobre o poder que a gente tem de mudar a nossa vida. De mudar a nossa história. Às vezes a gente acha que a gente está maldiçoado. Que você está carregando ali coisas que são dos seus pais, dos seus avós e tal. E existe, é claro, como astróloga, sei que existem cargas que a gente carrega genética, espiritual, emocionalmente, dos nossos antepassados. Afinal de contas, eu sou feita do quê, né? Eu sou feita deles. Eu estou aqui por causa deles. Então, não tem como você não carregar em você. Mas existem formas de a gente quebrar essas maldições. E o filme é sobre o amor. Da Magia e Sedução é um filme sobre como o amor entre duas irmãs e a esperança consegue quebrar a maldição do ressentimento, do rancor. E eu diria da perda. Eu não vou ficar entrando em detalhes, porque se você nunca viu Da Magia e Sedução, assista. É um filme com duas protagonistas mulheres, duas atrizes que para mim são favoritas, que é a Sandra Bullock e a Nicole Kidman. Mas a Sandra Bullock, eu adoro a Sandra Bullock. Eu não sei se é porque ela tem a lua em Sagitário igual a mim. Eu sinto um negócio, sim. Eu acho que eu seria amiga dela. Eu tenho uma afinidade com os filmes dela. Eu poderia dizer aqui também que o filme favorito meu é Miss Simpatia, que também é dela. Eu não coloquei nessa lista, mas também é um filme favorito. E eu acho que esse filme também preenche aquela magia que a gente perdeu. Hoje em dia, mesmo que você vá assistir um filme de bruxas, um filme sobre magia, ou enfim, um filme que transcende, um filme que fala sobre transcendência, na verdade. Um filme que fala sobre o místico. Que no mundo não tem só aquilo que a gente vê ao nosso redor. Eu acho que também está fraco hoje em dia. Também não estou conseguindo fazer muito bem isso, mas esse filme é sensacional a esse respeito. Tem um pequeno romance, um pequeno grande romance na história. Ele não é o centro da história, mas ele faz parte da evolução da personagem da Sandra Bullock. E para mim, esse romance também é sensacional. Tudo encaixa também muito bem dentro desse filme. E você termina de assistir com uma sensação muito gostosa. Sem dizer que tem uma trilha sonora da Steve Nicks, que eu gosto demais dessa cantora. Então, muito bom. Outro filme preferido para mim é A Cor Cúrpura. Eu acho esse filme fabuloso. Eu acho esse filme fundamental em vários níveis. Especialmente para falar da resiliência da alma humana. Como a alma humana, ela não se dá por vencida. Quando você acompanha a história também de duas irmãs, mais especificamente sobre uma delas. Que passa todo tipo de humilhação, de dificuldade. Mas ela tem uma alma ali que não quer jamais desistir. Ela também recebe o apoio de outras mulheres. Eu acho que esse filme é um filme bonito. No sentido de você ver como o amor entre as mulheres, a amizade entre as mulheres, ele é importante. Ele faz a diferença. Quando você vê uma mulher que está sendo, enfim, está passando por um momento difícil. Você sabe o que é ser mulher. Você sabe o que é. O que é a sensação. No entanto, o feminino muitas vezes tem aquela coisa do eu passei. Então você tem que passar também. Você vai ter que passar. E no filme você não vê isso. Você vê as mulheres se importarem com as outras e quererem ajudar. Então, para mim, esse filme é fascinante. Os homens, as personagens masculinas também são muito interessantes nesse filme. Para a gente acompanhar. Eu acho que o filme, eventualmente, é um filme que fala sobre a sobrevivência da alma. E como até no momento mais difícil, na situação mais complicada, a gente não tem o direito de desistir da nossa alegria. Não é felicidade. Porque a felicidade é uma coisa complicada. O Viktor Frankl já dizia que a felicidade você não busca. Ela acontece na sua vida. Se você ficar buscando a felicidade só como um parâmetro da sua vida, você vai ser feliz. Porque ninguém consegue ser feliz o tempo inteiro. Então, o que você tem que ter é um sentido para a sua vida. E ela tinha esse sentido porque ela tinha esse irmã que ela queria muito um dia rever. E elas são separadas. Eu não vou entrar em detalhes. Assista o filme. E eu acho também que você... Mas a alegria do coração é uma outra coisa. A alegria... Falo muito isso quando eu faço o mapa feminino. Para algumas mulheres que precisam ouvir. A alegria do coração da gente não é a felicidade. Ah, meu Deus. Eu estou... Ai, felizinha. Não é isso. A alegria do coração é uma sensação de centramento. E de resiliência. E esse filme, ele traz essa sensação só de você ver o filme. Você vai se sentir mais forte como pessoa, seja você homem ou mulher, só de você assistir esse filme. Então, fica a dica. Sete noivas para sete irmãos. E se talvez algumas de vocês tenham assistido, outros não. Porque é um filme bem antigo. Eu acho, não tenho certeza, que é um filme dos anos 40 ou dos anos 30. Tá? Então, assim, eu não vou entrar em detalhes técnicos dos filmes aqui, tá, gente? Eu não sou uma especialista. Eu estou aqui como se a gente tivesse num bate-papo dos amigos falando sobre os nossos filmes preferidos. Mas esse filme é incrível. Esse filme é muito divertido. Ele vai falar ali sobre um cara muito grosseiro. Muito homem raiz ali. Da terra. E não devemos julgar. Você não deve sentar para ver um filme antigo, de uma forma anacrônica, sabe? Não respeitando a época. Respeitando o tempo no qual ele foi feito. Claro que você pode fazer o seu pensamento, ter o seu pensamento crítico. Mas se você for fazer isso, esquece todos os filmes do passado. E a gente não pode, porque esses são os melhores. Esses foram os filmes mais difíceis de serem feitos. Com atores que eram incríveis. Então, vale a pena você assistir os filmes antigos. Então, esse cara, ele é aquele perfil do homem da terra. Do homem que não está muito dilapidado. Que não foi muito civilizado. Eu acho que é importante a gente olhar para esse filme. Para o que acontece com uma família de homens que não tem mulher. O que acontece com um mundo que não tem mulheres? Tem um livro que eu já fiz até vídeo aqui no canal. Que se chama O Gato. Um conto de redenção feminina. Da psicanalista Marie-Louise von France. E nesse livro, ela vai explorar um conto. Uma fábula que conta ali um pouquinho. Sobre um rei e um reino sem mulheres. E o que acontece com esse rei? Que vai sorrando uma pessoa extremamente cruel. E os filhos dele. O que acontece com um mundo sem a feminilidade? Sem a mulher? Sem o feminino? Então, basicamente, a casa desse cara. Desse protagonista. Dos irmãos dele. Era uma bagunça. Era uma confusão. Não tinha aquela coisa que a mãe vai ensinar. Você tem que saber se comportar. Você tem que puxar a cadeira para a mulher sentar. Você tem que se encaixar de uma forma amorosa no mundo. A mãe não está ali. Eles não têm mãe. Então, eles crescem como lobos. Uma confusão absoluta. Mas ele precisa de uma mulher. Porque ele tem uma necessidade de alguém para botar ordem na casa. Então, sim, gente. É uma perspectiva extremamente irritante para a gente que é mulher. Ele quer uma empregada. Ele não quer uma mulher. Ele não está indo atrás de um amor. Ele está indo atrás de uma mulher para colocar a casa dele em ordem. Mas isso é parte da comédia do filme. Porque quando ele encontra a protagonista, a mocinha. Ela está super apaixonando por ele. Agora eu vou ter a minha casa. Ela era órfã. Então, ela pensa. Agora eu vou ter a minha casa. Agora eu vou ter minhas coisinhas. Meu maridinho. Quando ela chega lá. Ela vê que era uma bagunça. Eram sete homens. Eram vários homens para ela cuidar. Para ela... Enfim, uma casa super desorganizada. Eles não tinham educação. E ela vai botando todo mundo na linha. Com uma boa energia do feminino. Que é civilizadora. A mulher, ela civiliza o homem. Eu sempre falo isso. Quem dá limite para o homem somos nós. Quem ensina para eles o que eles podem ou não. Conosco. Somos nós. Então, ela vai botando eles na linha. Eles não começam a... Não, você não pode sentar para comer. Sem lavar as suas mãos. Sem tomar um banho. Você não pode botar os pés em cima da mesa. Não, você não pode sentar com o chapéu na cabeça. Então, assim. Ela vai educando esses homens. Gelapidando. Pulindo. Aquilo que já era um coração bom que eles tinham. E, eventualmente, tem uma situação ali de cada um procurar uma esposa. E eu não vou continuar falando. Porque eu fui me divertindo demais. E é uma comédia. Eu diria que é uma comédia romântica. E é muito gostoso de assistir. Eu também assisti quando era criança. E para mim virou o filme preferido da vida inteira. Eu comprei esse filme. Então, eu tenho para assistir quando eu quiser. Porque eu sou apaixonada. A Paixão de Cristo. Eu sou muito apaixonada pelo filme A Paixão de Cristo. Apesar de não assistir sempre. É um filme muito difícil da gente assistir. Eu acho que até para quem não é cristão. É difícil de você assistir. Para você que é cristã. Que é católica. Que é evangélico. Ou que é cristão espiritualista. Você não tem uma denominação. Mas você acredita que Cristo é Deus. Então, você é cristão. É difícil de você... É sofrimento. É uma condição de sofrimento você assistir esse filme. Mas, eu acho ele tão importante para a gente entender o que Cristo viveu na real. Na real. Na prática, ele tinha um corpo humano. Ele tinha uma alma humana. E ele estava ali, naquele momento, passando por aquilo como qualquer outra pessoa passaria. Então, eu acho que para a gente poder ter empatia por essa figura que fica sempre no nosso... Na cruz. Para mim que sou católica. A gente está sempre usando a cruz como um símbolo da vitória de Jesus. É uma coisa assim... É você deixar o símbolo de lado. E ver o que realmente ele viveu por nós. E aí, gente. Vocês têm que entender que eu sou católica. Eu cresci católica. Então, não adianta... Não é uma coisa que eu vou poder compartilhar com todos aí. Se você não tem uma base católica, o cristã... Se para você não significa nada a cruz de Cristo... Você não vai entender porque esse filme é importante para mim. E está tudo bem. Cada um segue a sua jornada nessa vida. Deus bota a gente nos caminhos certos. Para nós. Então, assim... Para mim, esse é um filme preferido. Ele não é preferido porque eu posso assistir ele sempre. Ou porque ele me diverte. Mas porque eu acredito que houve, sim, uma intervenção espiritual divina no processo de produção desse filme. Eu acho que a criação do filme é sensacional. A direção do Mel Gibson é incrível. E o trabalho de pesquisa também foi sensacional. Tem cenas de Maria, de Nossa Senhora, que é de rasgar o coração da gente. E, para mim, esse filme é o mais emocionante de todos que eu coloquei nessa lista aqui. E é um filme preferido da minha vida. E, por último, dessa vez, volto a dizer, eu tenho outros filmes preferidos. Eu fiz essa seleção aqui. É o filme Um Sonho de Liberdade, do Stephen King. Baseado num conto do Stephen King. Esse filme vai contar a história de um homem que... Ele é muito rico. Ele tem tudo. Mas ele cai lá de cima. Ele é acusado de ter assassinado a sua esposa. E aí ele vai preso. Ele vai para o sistema carcerário. Ele vai viver o contrário de tudo que ele vivia antes. Que era aquela liberdade da opulência. Só quem é muito milionário pode ser livre de verdade. Ele tem muito dinheiro livre de verdade. Nós que não temos tanto dinheiro assim, a gente não tem essa liberdade toda. Então o filme vai fazer essa comparação entre a vida que ele tinha antes e a vida que ele leva ali dentro da prisão. Ele vai fazer uma amizade muito importante. Inclusive para mim, um dos temas desse filme é a amizade. É a importância das ligações, das relações humanas ali. Para que a gente se sobreviva às dificuldades de você ter em quem se apoiar. Ele vai fazer uma amizade muito importante com o personagem do Morgan Freeman. Que para mim é o grande ator desse filme. Por mais que ele não seja o protagonista para mim. Ele é o que pegou, não deixou para ninguém. Ele é realmente incrível em todos os filmes, mas nesse filme especialmente. E vão se passando os anos. Ele fica muitos anos preso. E o título do filme, Um Sonho de Liberdade em português, não é o título em inglês. Mas eu achei o título em português incrível porque ele realmente resume o que acontece nesse filme. E tudo que você vai experienciar sobre a alma humana, sobre a sobrevivência humana na Terra, a partir do que eles estão ali vivendo dentro da prisão. Esse filme, eu assisti quando eu era adolescente, me impactou muito. Continuei assistindo ao longo da minha vida. E cada vez que eu assisto, eu fico mais chocada com novos insights, novas percepções que eu não tinha tido antes. E recentemente, esse ano, eu li o que foi o melhor livro que eu li. Já estou dando spoiler do vídeo. Eu vou fazer um vídeo aqui dos melhores livros que eu li em 2023. Vocês pediram, então eu vou fazer. Que é Memória da Casa dos Mortos. Memórias da Casa dos Mortos, do Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky. Que também fala sobre um cara que foi preso. Eu acho que o Stephen King se inspirou, eu não sei se é verdade ou não, mas eu acho que ele obviamente se inspirou nessa obra do Dostoyevsky. Que também vai falar sobre um cara que matou a esposa, foi preso, ficou encarcerado, viveu ali naquele ambiente. E também vai falar sobre como é a vida da vida quando a gente está preso. A gente não pode fazer o que a gente quer. O que é a vida da vida? É o que Jung dizia. O que é a nossa alma? Ela é a vida que dá a vida. É alguma coisa dentro da gente que faz a gente buscar viver. E é a própria energia de criatividade, de crescimento que a gente tem. E é sobre isso que tanto um sonho de liberdade, ele vai explorar sobre esses temas aí. Da resiliência também da alma humana, perante a falta de autonomia e a violência também. E também a obra do Dostoyevsky é sobre isso. Então esse filme pra mim é um dos melhores filmes que já foram feitos. Com isso sem preferência, claro que eu tenho a minha preferência, mas eu acho que em geral esse filme é um dos melhores filmes de todos os tempos. E pra mim é um dos preferidos da minha vida. Poderia citar também o Titanic, que é um filme muito importante, também amo, posso ver milhares de vezes. Mas eu acho que esses que eu citei aqui agora, tem uma razão pra eu estar aqui falando sobre eles. Pode ser, você que tá me assistindo, precisa assistir pelo menos um desses filmes por alguma razão e ter uma experiência pessoal e íntima com o filme. Entende? Então talvez tenha sido importante esses especificamente terem vindo na minha cabeça. Porque tem alguém que tá me assistindo, que precisa ver um desses filmes e ter uma revelação. Ou ter uma boa garralhada, né gente? Que a gente precisa também. Eu espero que vocês tenham gostado desse relaxando. Foi divertido também. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.